Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do portal Velhos Cartuchos E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como iniciar aqui no jogo Clash of Clans Então se você não tem ideia de como começar, não sabe como é o jogo, vou dar umas dicas boas aqui então para iniciantes Então se você já joga Clash of Clans há algum tempo já, talvez essas dicas não sejam úteis pra você Então isso é mais pra quem está começando no jogo, acabou de instalar o aplicativo Então acabei de iniciar aqui o jogo, acabei de instalar e iniciei ele, não joguei nessa conta ainda, já joguei o jogo mas em outra conta Então aqui lhe parece uma mensagem aqui, o Clash of Clans é grátis pra jogar mas você pode acelerar seu progresso com compras no aplicativo Beleza, aqui só dá um ok E daí no próprio jogo tem um tutorialzinho, explicando mais ou menos como jogar A princípio aqui ele vai pedir pra mim carregar minha vila que já está no nível 5 Só que como eu não quero carregar eu vou dar um cancelar aqui Porque se eu carregar já vai estar avançado então não vai ter como fazer o tutorial Então primeira dica, recomendo que você faça login no Google Play, tá? Por quê? Porque se você quiser jogar em outro dispositivo, em outro celular, você vai fazer o login e você vai continuar o seu progresso Tá? E se você não fizer isso, corre risco de você perder o seu progresso aí Se você perder o seu celular, por exemplo Ou se você acabar deletar os dados do aplicativo lá nas configurações do jogo Então recomendo fortemente que você faça login pra não correr o risco de perder o seu progresso Então aqui ele já vai iniciar o tutorialzinho que é do jogo mesmo Só que ele não explica detalhadamente o que você tem que fazer Então aqui eu vou dar uma explicação mais a fundo no que você precisa saber aí pra evoluir mais rapidamente no jogo Então aqui a mulherzinha que mostra uma mensagem Bem-vindo chefe, estamos esperando por você Beleza? Aqui você vai tocando na tela E já vai aparecendo aqui as dicas Aqui é um globin Um goblin O que é isso? Outro ser humano insignificante Aí que ele já mostra a loja pra você clicar aqui Então aqui na loja você tem vários itens A princípio no começo você não pode comprar tudo Tá? Você tem que ir evoluindo o seu centro de vila pra você ir desbloqueando as outras coisas que tem aqui Então a princípio você pode comprar um canhão Tá? E é o que a gente vai fazer Aqui você vai escolher que lugar você vai posicionar o seu O seu canhão ou a sua construção no caso Então vamos colocar aqui Aí eu vou dar um clique no Czinho aqui pra construir Então aqui ela diz assim ó Agora não é hora de ser mesquinho Gaste algumas gemas verdes para acelerar as coisas Então agora no começo não é necessário você gastar nada Por que? Se você gastar vai fazer falta pra você Mais pra frente Então procure não gastar nenhuma gema no começo Até porque você não precisa gastar porque as construções são feitas em pouco tempo Então um conselho que eu dou não gaste nenhuma gema Beleza? Ah lá estão eles Horda Goblin Atacar Manda ver Então o que que ele tá mostrando? Ele tá mostrando que uma hora a sua vila vai ser atacada Vai ser atacada por outros usuários Por outros jogadores de Clash of Clans Então pra isso você tem que É... Que evoluir A sua defesa Tá? Quanto mais suas defesas estiverem Estiverem evoluídas Melhor será É... Melhor será Você se defenderá melhor De outros atacantes Então dê prioridade aí Pra aumentar e evoluir as suas defesas Ufa! Foi por um triste Obrigado chefe E aqui eu ganho 5 magos Tá? E esses 5 magos eu não posso treinar agora Eu tenho que evoluir minha vila Acho que minha vila tem que estar no nível 5 Se eu não me engano Pra eu conseguir magos Então a gente vai utilizar esses magos agora Não utilizem tudo Utilizem 2 Acho que eu vou utilizar 2 Pra dar um ataque aqui Que ele vai mostrar É... Como dar um ataque Nós construímos a vila Sobre lençóis de elixir E significa que o canhão Irá magicamente reparar Se ao longo do tempo Reparar se ao longo do tempo Os magos da torre de marfim Estão aqui para nos ajudar Vamos acabar com o acampamento goblin Aí agora eu vou dar um ataque Tá? Como eu falei pra vocês A gente não precisa jogar todos os magos A gente ganhou 5 magos Que vamos jogar só 2 aqui Direto no canhão Pra ele já destruir o canhão Depois fica mais fácil aqui A destruição do centro aqui Beleza? Então vamos lá Deixa eu ver se 2 vai dar pra Matar o canhãozinho Beleza Esses 3 a gente pode guardar Pra gente dar um ataque depois Em outros jogadores Aqui ele mostra pra você Quantas estrelas você ganhou Tá? O quanto de recursos também você ganhou A estrela é assim Se você destruir o centro da vila Você ganha 1 estrela Se você der 50% Você ganha 2 estrelas E se você der 100% Você ganha 3 estrelas Então vamos voltar Uau Maravilha Agora precisamos colocar Essa vila em forma para combate Então vamos recolher o ouro aqui Agora não deu pra recolher Porque eu preciso de um depósito de ouro A contratação de um segundo construtor Permitirá iniciar suas construções simultaneamente Então a gente vai pegar agora Um outro construtor Pra que serve o construtor? Para construir Para construir Lógico Para construir e para evoluir As construções que já estão Ou as novas O elixir é essencial Para o treinamento de tropas E a criação de várias construções Você pode extrair o elixir do subsolo Vamos tentar? Então a gente tem que ter aqui Um coletor de elixir Que custa 150 moedas Aqui no mesmo esquema Você pode posicionar sua construção Em qualquer lugar que você quiser Tá? Então vamos colocar aqui Nunca use as gemas Até porque vai demorar pouco Pouco tempo Pra você Terminar Então não utilize as gemas Pessoal No começo Porque vai fazer falta Depois Você só vai começar a utilizar Gemas Assim quando Pra acelerar O processo de construção Quando você tiver os 5 construtores Então sempre guarde as gemas Até você conseguir os 5 construtores Esse é o conselho Que eu dou pra vocês Então vamos agora Para o depósito de elixir O elixir Ele serve mais Pra Pra evoluir O seu ataque E o ouro Mais pra Evoluir sua defesa Nunca use as gemas Vamos aguardar Até terminar Precisamos também De um lugar seguro Para armazenar Nossas reservas de ouro Então agora Que ela vai Sugerir a compra De um depósito de ouro Construir um depósito de ouro Para armazenamentos Armazenarmos ouro Então vamos comprar aqui O depósito de ouro Vamos posicionar aqui Em um lugar Chefe Precisamos de um exército Para lutar contra os goblins Vamos construir um quartel Então quartel É onde você vai treinar As suas tropas Então aqui A princípio Você começa com os bárbaros Você pode treinar os bárbaros Não utilize O diamante Agora vamos treinar Algumas tropas Então o quartel serve Para treinar tropas Que a gente vai utilizar Para atacar Outras vilas Depois Então vamos lá Treinar Cada vez que eu treino Um bárbaro Por exemplo Eu perco 25 elixir Quer dizer Custa 25 elixir Cada bárbaro Que eu treino Então é bom Sempre você ter Recursos de sobra Para fazer isso Então aqui ele pede Para concluir Mas vamos esperar Vai demorar pouco tempo 18 segundos só Quer dizer 3 minutos Bom trabalho Agora Vamos detonar Os verdinhos E aqui É onde você vai Clicar Para atacar Você pode atacar A vila dos goblins A vila dos goblins É Como se fosse Um computador Tá Não é outras pessoas E aqui Procurar uma partida Ele vai habilitar Daqui a pouco Aí você pode procurar Uma partida Procurar outras vilas De outros Outros jogadores Para atacar Então vamos atacar Isso aqui Lembra que a gente Segurou o mago Se a gente tivesse Gastado tudo lá Ele não estava disponível Aqui Por enquanto Acho que não há necessidade Ainda da gente Utilizar ele Então vamos Atacar aqui Somente com Os quatro bárbaros Então tem essa área Aqui Essa área Que circula a vila Eu só posso Colocar os bárbaros Fora dela Não posso Colocar aqui dentro Se eu colocar Aqui dentro Por exemplo Você não pode Mobilizar tropas Na área vermelha Então eu só posso Colocar aqui Então o melhor lugar A melhor coisa Que a gente tem A fazer aqui É matar primeiro É derrubar primeiro A defesa Porque a defesa Ela vai Ela vai tentar Matar a gente também Então se a gente Colocar aqui Por exemplo Até o bárbaro Matar Destruir o centro Da vila As arqueiras Já acabou com eles Então a gente tem que Primeiro Na Na arqueira Então vamos colocar lá Isso Vamos colocar agora Um mago Aqui pra ajudar Um mago Beleza, conseguimos destruir E dar 100% na vila E ganhar aqui 500 ouros e 500 elixirs Então vamos voltar E continuar aqui Essa foi uma grande batalha Como você deve ser conhecido em nossa história E agora aqui você vai digitar o seu nome Aí você digita lá o nome Deixa eu colocar aqui Velhos cartuchos E dá um concluído Beleza, com o ouro que pegamos Dos goblins Podemos melhorar o centro da vila Beleza, então agora a gente pode Ir aqui E evoluir o centro da vila para o nível 2 Que vai custar 1000 ouro, repara que aqui eu tenho 2500 Vai ficar com 1500 Quando a vila melhorar a gente vai conseguir mais Isso aqui, vai conseguir mais um Um coletor de elixir Mais uma mina de ouro Mais um quartel Mais uma arqueira E vamos conseguir também muros Para cercar a vila Aqui no começo também demora pouco tempo Conforme você vai evoluindo Mais tempo vai Vai demorando para as construções Serem finalizadas Bom trabalho Agora podemos criar novas construções Graças a melhoria do centro da vila Se você está procurando novos desafios para vencer Basta tocar aqui Ah, então aqui também ele tem Algumas coisas que você pode cumprir Cada vez que você cumprir Uma missão aqui Você ganha os diamantes Os diamantes são muito importantes Para você utilizar Para acelerar Acelerar construções E também pegar novos construtores mais rápidos Aqui a gente tem dois construtores O máximo é cinco Sugiro que vocês comecem a gastar os diamantes Só depois que vocês conseguirem os cinco construtores Beleza? Então aqui até agora eu não cumpri nenhum objetivo ainda Tá, então aqui tem vários objetivos Então a vantagem de você cumprir esses objetivos É que você vai ganhar aqui as gemas Os diamantes Chefe, você obviamente sabe o que está fazendo A vila inteira está contando com você Acho que agora aqui vai finalizar o tutorial do jogo Tá, e aqui a gente pode Comprar novos recursos Então aqui Como eu expliquei para vocês Repare que para construir Para pegar o outro construtor O próximo tem que ter 500 pedras 500 diamantes ou 500 gemas Para quem preferir Então aqui eu posso pegar Mais um coletor de elixir E também posso pegar Mais uma mina de ouro Cadê? Mais uma mina de ouro Isso mesmo Aqui a gente tem No exército A gente pode pegar mais um quartel também Vamos pegar aqui o quartel E já Construí-lo E aqui em defesas A gente pode pegar mais um canhão Vamos posicioná-lo aqui E a gente pode pegar Defesas A primeira arqueira Nossa Então sugiro que vocês Peguem a defesa Primeiro Depois Vocês evoluam O ataque Por que defesa? Se alguém atacar você Não vai conseguir roubar Tantos recursos E aqui eu tenho um muro 25 muros Que eu posso usar Para cercar a minha vila Então posso colocar aqui Por exemplo Como eu não tenho mais ouro Eu tenho que aguardar Para construir Quando eu tiver ouro Então para conseguir ouro O que eu posso fazer? Eu posso atacar Só que para atacar Eu tenho que construir mais Tenho que treinar mais Treinar as minhas tropas Vamos dar um cancelar aqui Aí eu vou entreinar tropas E vou colocar lá Meus bárbaros Para Para treinar Eu posso Construir até 20 bárbaros Eu posso construir 20 E deixar 20 na espera aqui Bom pessoal Para a gente conseguir Entrar num clã Qual que é a vantagem De entrar num clã? A vantagem é que você pode Doar tropas E receber tropas Você pode Receber ajuda Dos seus amigos Para atacar outras vilas E fora também Que quando você entra no clã O clã pode fazer guerra A vantagem da guerra É que você pode Conseguir recursos E Estrelas E XP Para o seu clã Quanto mais evoluído For o seu clã Maior É o benefício Que ele traz Para você Então Para eu construir O castelo do clã Eu tenho que ter 10 mil ouros Tá Então aqui Minha capacidade 2.500 Eu não vou conseguir Para isso Eu vou ter que evoluir O meu depósito de ouro Que são esses São dois na verdade São dois ou são São dois ou é um Na verdade Por enquanto Só tem um Deixa eu ver se eu consigo Pegar o outro Já Recursos Depósito de ouro 1 de 1 A taxa Eu vou ter que evoluir A minha vila Para poder pegar outro Por enquanto Eu só posso pegar um Bom A princípio é isso Então vamos fazer Um ataque Aqui Para vocês Verem como funciona O ataque Para a gente Poder finalizar O vídeo Que deve estar Muito grande Repare que aqui Toda vez que eu Procurar uma partida Eu clicar aqui Procurar uma partida Eu gasto 50 ouros Tá Então vamos ver Eu tenho 36 Então agora Não vai ser possível Eu Eu procurar uma partida Por quê? Porque eu estou Com falta de ouro 47 Faltou um só Então vamos dar um pause Aqui Até ele Fazer os outros 3 Então vamos verificar Se já Temos 50 ouros Deu 50 63 Então a gente pode Dar uma passada Só Então a gente tem que Atacar a primeira Vila que vier Vamos ver Tomara que venha Uma vila cheia de ouro Bom Se bem que a gente Poderia atacar aqui Também A gente ganhava Mil ouro Vamos ver O que a gente Pode fazer Vamos atacar Por aqui Que é melhor Daí a gente consegue Ali Mil ouro Já fica mais Tranquilo Então aqui Vamos procurar Jogar o bárbaro Aqui perto dos canhões Para ele Ir buscar os canhões Primeiramente Então vamos lá É isso aí Nossa Eu esqueci do outro Canhão O que foi Vou ter que jogar O mago Agora Se bem que eu acho Que ia dar Só com os bárbaros Já ia destruir O outro Bom Mas enfim Beleza Repare que Aqueles que eu tinha Deixado antes Treinando Já estão prontos Por isso que é bom Deixar já Outro pessoalzinho Treinando aqui Então repare que Aqui eu tenho Outros Outros atacantes Vamos dizer assim Que eu não posso Escolher porque O meu quartel Ainda está no nível 1 Então por exemplo Para desbloquear Aqui a arqueira E o gigante Eu preciso evoluir O quartel Então tem que vir aqui E clicar em melhorar Por exemplo Se eu melhorar aqui Vai demorar 15 minutos Para melhorar Aí vai desbloquear A arqueira Olha aqui Então vamos Clicar aqui Para melhorar Agora a gente pode Dar um outro ataque Para vocês verem Vamos lá Agora vamos Atacar outros Jogadores Ataques com escudo ativo Você pode procurar Uma partida A qualquer momento Mas o seu escudo Será reduzido Se começar um ataque Outra coisa pessoal Vamos dar No finalizar Aqui Quero explicar Para vocês A questão do escudo Repare que aqui O escudo está Um dia E uma hora Tá Durante um dia Nenhuma vila Pode me atacar Durante esse tempo aqui Só que quando eu ataco Cada vez que eu ataco Esse tempo diminui Se eu ficar atacando 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 Vai chegar uma hora Que meu escudo Vai acabar E quando meu escudo Acaba Daí minha vila Fica visível Para outros jogadores Me atacar Tá Então tem que ver aí Para você Se é um bom Se é uma boa escolha Vocês atacarem Eu vou atacar aqui Para a gente mostrar Para vocês aí Como funcionam os ataques Então procure sempre Jogar suas tropas Primeiro na defesa Então essa vila Aqui por exemplo Ela é muito Se a gente for atacar A gente vai perder Então vamos para o próximo E cada vez que eu clico Em próximo Eu perco 50 moedas Vocês tem que saberem Disso também Por exemplo Esta já acho que é mais fraca Já dá para a gente atacar Aí eu vou ver Se compensa atacar Pelo tanto de recurso Que eu vou ganhar Então aqui o recurso disponível 756 ouro E 998 elixir Então aqui vai ser um pouco difícil Também porque Eu vou ter que destruir o muro Primeiro para depois A gente chegar aqui No canhão Então aqui como eu tenho Um mago Eu até posso Atacar mais fácil Porque o mago Não precisa quebrar o muro Ele já ataca direto Aqui no canhão Então vamos lá Repare ali que os bárbaros Foi rápido ao quebrarem os muros Lembrando que você deve Evoluir também o seu muro Para impedir que Outras pessoas Ataquem você Ou ataquem você Com mais facilidade Impedir de atacar Não vai Porque sua vila Vai estar visível Quando você não tiver Com escudo Para que outras pessoas Ataquem você Não foi preciso usar O meu mago Está ali ainda o mago Bom a princípio É isso então Vou ficando por aqui Senão o vídeo Vai ficar muito extenso Se você ficar com alguma dúvida Deixe aí nos comentários E dê um gostei Para colaborar com o canal E incentivar a gente Colocar mais vídeos Então vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Então E até o próximo vídeo